tudo pronto foi dada a partida para o sétimo pariu do programa de estar lhe testem que do versão 2018 a prova de grupo 1 vai tomar da ponta soudite cabeça de vantagem tortilinha vai fazer lá por dentro moderno 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 o saco cabeças também da passagem espelho soudite corrente segundo e na água em terceiro auxílio em quarto vibrancim corrente quinto abrir um pouco a irmã do amor confere sobre a colocação chasen e alstede e da ponta moderno moderno da planta número 3 soudite corrente segundo lá por fora cinco na mente na água corrente terceiro que vai tomando a quarta lá por fora na entrada da reta oposta a cara branca a captura chasen arsedei depois vai vibrance e oxi lady elas já vão da primeira para a segunda parte da reta oposta do de estar lhe testem que 2018 prova de grupo 1 para potranca de dois anos moderno moderno pontinha da planta no correnteiro soudite corrente na segunda colocação e na água corrente em terceiro na quarta colocação vai correndo vibrancim quinto chasen e alstede e última colocação da oxi lady elas vão buscando a grande curva do sétimo palio do programa na ponta moderno moderno número 2 da manta meio curto soudite atordilha corrente segundo lá por fora e naia errape corrente em terceiro vai aparecendo chasen e alstede e passando para a quarta na quinta colocação vibrancim no último corte o excelente ao contornar na curva chegar a contornar na curva de cara que entrou pela na ponta moderno moderno na ponta moderno moderno correntada pela soudite corrente segundo na ea robin terceiro aqui por fora a irmã do american veio por parte materna vencendo por fora chasen e alstede e na ponta moderno moderno avança a soudite avança naia arrape e avança por fora uma competidora chasen e arsedei três compitores abrigam meus pausa moderno moderno avança pelo centro a enia arrape avança chasen e arsedei por fora a cara branca vai dominando a chasen e arsedei cabeça cruzada vai terminar chasen e arsedei enia arrape moderno moderno oxlite soudite e vibrance vamos aguardar